O CIRCO DE VERDADE O CIRCO DE VERDADE Mas fazia tanto medo que o Zezinho do trombone De renome consagrado esquecia o próprio nome E abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o CIRCO DE VERDADE Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo o encanto do sorriso que seu povo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o CIRCO DE VERDADE Tem, tem, tem picadeiro e qualidade De chicote, cara feia Domador fica mais forte Meia volta, volta e meia Meia vida, meia morte Terminado seu batente De repente a fera some Domador que era valente Noutra espera se consome Seu amor indiferente Sua vida e sua fume Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o CIRCO DE VERDADE Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Fala o folhe da sanfona Fala a flauta pequenina Que o melhor vai vir agora Que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora Que seu rosto é de menina Quem chorava já não chora Quem cantava desafina Porque a dança só termina Quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira Que a charanga tocou a noite inteira Morre o CIRCO, renasce na lembrança Foi-se embora E eu ainda era criança